Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Volta às aulas. Educação realiza reunião preparatória com diretores. Prorrogado o período de rematrículas na FUTEL. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! As vésperas do início do ano letivo de 2024, a Secretaria Municipal de Educação realizou na tarde de ontem a tradicional reunião de volta às aulas com os diretores das 122 escolas da Rede Municipal de Ensino. Com foco na apresentação de diretrizes e projetos para este ano, o encontro no Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz, o CEMEP, também contou com a presença dos inspetores escolares. As aulas da Rede Municipal de Ensino retornam na próxima segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Atenção você que frequenta as aulas oferecidas pela FUTEL. Foi prorrogado o período de rematrícula. Agora, a rematrícula pode ser feita até o dia 9 de fevereiro. Os interessados devem fazer o requerimento pelo portal Cidadão, no portal da Prefeitura. Até o momento, foram apresentadas mais de 5 mil solicitações. Para a rematrícula, os responsáveis por menores de idade devem preencher os dados da criança ou adolescente e anexar os cinco documentos solicitados pela plataforma, sendo eles Certidão de Nascimento ou RG do Aluno, Comprovante de Residência, Atestado Escolar, Atestado Médico e Documento do Responsável. Já alunos maiores de 18 anos devem preencher seus dados e anexar, também em PDF ou JPG, os documentos solicitados pela plataforma, RG do Aluno, Comprovante de Residência e Atestado Médico. Apenas depois de fazer isso, a solicitação de rematrícula será oficializada. A abertura de novas matrículas para aqueles núcleos e poliesportivos que tiverem vagas disponíveis, o prazo começa a valer a partir de 19 de fevereiro. O Procon de Uberlândia divulga a agenda de fevereiro da sua unidade móvel. A van do Procon voltará a atender na Praça Tubalvilela, onde suspendeu atendimentos em janeiro, por questões relacionadas ao clima. Neste segundo mês do ano, o Procon Móvel atenderá ainda os bairros Sejismundo Pereira, Fundinho e Canaã. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Uberlândia, o IPREMO, inicia amanhã, dia 1º, o recadastramento anual de aposentados e pensionistas nascidos no mês de fevereiro. Também conhecida como prova de vida, a atualização de dados é obrigatória. Os aposentados e pensionistas nascidos no mês de fevereiro devem procurar a sede do IPREMO. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.